Dan Bezerra, quem é o convidado de hoje? O convidado de hoje é um cara muito especial, que trabalha com repertório aqui em Teresina, como poucos trabalham, que é um repertório voltado para a música dos anos 70, 80, 90, e também que faz uma linda homenagem também, uma vez por ano, ao Roberto Carlos, e também às vezes com o Reginaldo Alves também. Bom, lembre-se que não é um couro, é a simples homenagem que você faz. Ok, então vamos começar ouvindo aí, depois a gente proseia um pouco, tá bom? Manda. Uma homenagem ao Rio Roberto Carlos. E Carlos. Não adianta nem tentar. Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer Que a toda hora vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabeludo aparecer Na sua rua Isso lhe trouxer saudades minhas A culpa é sua O ronco barulhento do seu carro A velha calça desvoltada ou coisa assim Imediatamente você vai Lembrar de mim A noite envolvida no silêncio Do seu quarto A noite envolvida no silêncio Antes de dormir Vem tocar seu corpo como eu Não diga nada Não vai dizer meu nome Deve estar falando Ao seu ouvido Palavras de amor Palavras de amor Palavras de amor como eu falei Mas eu duvido Duvido que ele tenha tanto amor Até os erros Até os erros do meu português Ruim E nessa hora você vai Lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão sumir Na longa estrada No tempo que transforma todo o amor Em quase nada Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor Não vai morrer assim Por isso de vez em quando você vai Vai lembrar de mim Não Não, não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo Em sua vida Eu vou viver Não, não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito, muito, muito tempo Em sua vida Eu vou viver Não Bem, meu irmão Quando é que você descobriu Essa afinidade com Roberto Carlos? Menino, você é jovem Como é que foi essa história do Roberto Carlos? Você via, gostava Percebeu que o timbre Tinha alguma semelhança? Como é que foi essa história? Professor, essa é uma história muito grande Que eu vou resumir aqui Olha, desde criança Na minha cidade No meu interior Que eu gosto do interior Gosto das coisas do interior Eu vivia lá no interior de Esperantina Eu sou piauiense de Porto Mas me criei em Esperantina E lá nesse interior de Esperantina Eu, moleque Com dez anos Nove Eu pegava aqueles ali Pês do Roberto Aquele em ritmo de aventura Que ele tava no helicóptero Eu sou terrível Eu sou terrível É bom parar Meu bem Em qualquer instante E eu fico Ali eu ouvia na vitrola Tinha um bar Do lado de casa Tinha um bar A noite E era muita gente ouvindo Os cantores da época E Roberto Era sempre que tava lá Esse LP do Roberto Até aquele outro O 68 Que é o Inimitável Inimitável Ele com o violão Ele com o violão aqui Com o papel aqui Na mesa aqui E botou o Inimitável Que foi no tempo em 68 Professor Foi na época que o Paulo Sérgio surgiu Surgiu E aí a mídia criou uma competição Que na verdade ela não existia entre eles Aquilo foi uma coisa A mesma coisa fizeram com o Rony Von No início da carreira do Roberto Carlos Inventaram que o Roberto Carlos era o rei E o Rony Von era o príncipe O príncipe da jovem glória No caso do Paulo Sérgio Foi muito mais forte Porque o Paulo lançou umas duas ou três músicas Que fizeram muito sucesso Foi a última canção É Sorri meu bem Que era a pegada do Roberto Era Sorri meu bem Não chore E aí o Roberto reagiu Quer dizer O CBS foi Foi Aquele disco é muito bom Maravilhoso Aquele disco é muito bom Na verdade Eu me lembro desse disco muito, muito E eu confesso isso É a primeira vez que eu estou dizendo isso É uma homenagem aqui a você Eu estava numa fase tão ruim na minha vida Que é melhor não descrever para não borrar a maquiagem Estragar tudo Eu estava desempregado Estava doente Ia fazer vestibular As coisas não podiam estar piores E havia uma música do Roberto Carlos Nesse CD Inimitável Inimitável Que eu gostava demais, demais, demais É maravilhoso ele E aí eu ficava Depois de estudar, estudar, estudar Eu pegava a bicicleta de um amigo Nesse tempo a gente podia sair à noite em Teresina E eu morava lá na Baixa do Chicão Eu pegava essa bicicleta e ia até muito lá na altura da tabuleta Cantando essa canção do Roberto Carlos Então o Roberto Carlos me ajudou a suportar Aquele momento muito Pois é Mas aí você começou a cantar Aí eu ficava encantado, professor Com aquele LP Com aqueles LPs do Roberto E aí ficou na minha mente Parece uma coisa do destino E aí quando eu vim para cá Para Teresina Em 82 Eu terminei meus estudos E aí eu comecei a tocar na noite Na noite E de lá para cá sempre Aquela Todas as músicas Eu comprei aquele Não sei se você lembra Que tinha nas bangas Aquele livro do Roberto Sim Que tinha para mais de 400 páginas Com as canções Com as canções do Roberto Eu não soltava aquele LP E parece que era assim uma coisa do destino Assim uma coisa que me A paixão mesmo pelas músicas do Roberto As revistas eu comprava Aquelas revistas contigua E tudo vinha as páginas Aí eu ia ler aquelas histórias Tudo Desde pequeno Já gostava assim Natural E quando eu comecei a tocar na noite Professor Em banda Eu tive na banda status Várias bandas daqui Eu comecei já Nos anos 90 E sempre eu Tentei colocar o Roberto ali Tu ia enfiar no Roberto Olha Olha detalhes Olha Vamos botar isso aqui no show Aqui As curvas da Estrada de Santos Ah Amapola Esqueça E aí todo mundo Começou a me ligar Ao Roberto né Sim E na minha profissão Eu trabalhei com vendas Professor há muito tempo Na assembleia E vendendo naquele tempo Era cassetes Que a gente vendia né Cassetes Depois passou pra ser CD E sempre Eu cantava as músicas Que tinham no CD Sem precisar de tocar CD Pra botar sem precisar de som E sempre empurrando o disco do Roberto As fitas né E não é professor Que com o tempo As pessoas me chamavam de Roberto Carlos Ainda hoje E aí você começou a gostar É Aí você incorporou Aí eu incorporei Quando Roberto Carlos Até ainda hoje Muita gente me chama Você chegou a conhecer o Roberto Carlos Já teve um Não Não Eu já vi um show pessoalmente assim Quando ele veio aqui Em No Tempo do Pavilhão Que teve aquele acidente Lá no Verdão Naquela época Não sei se foi em 90 95 93 Mais ou menos assim E aí Eu vi um show dele Mas o meu sonho é conhecê-lo Pessoalmente É ao vivo Eu já até Estava dizendo pro Dan Eu até sonhei Você já sonhou namorando Quando você acorda Você acorda feliz Olha Pelo menos o pai dele Não colocou o nome dele De Rodivã Rodivã Não Rodivã O jogador O zagueirão Do Vasco Da Gama O nome do cara Era Rodivã Que na verdade Não era Rodivão Era o Era o artigo Rodivã A música do Roberto Carlos Então bora cantar uma coisa mais Bora cantar uma Rodivã Vamos lá Mais uma aí Um dos clássicos que ele Todo show ele canta Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito E o infinito Não é maior Que meu amor Nem mais bonito Me desespero Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor Por você O que se pode dizer do Roberto Carlos? Um artista Um artista único Ímpar A voz do Roberto Carlos Continua cada vez melhor Cada vez melhor Ele aprendeu Ele já Ele tinha uma voz Bonita Já Mas ele aprendeu A cantar efetivamente Poderia ser cantor de Bossa Nova Que no fundo Ele começou Começou Com essa pretensão Imitando o João Gilberto Não cabia do João Gilberto A gente até comentou Que teve um show Que ele fez com o Caetano Inclusive ele cantou Ele gravou Aqui dali Que ele fez com o Caetano Foi assim Um show De gosto pessoal dele Ele escolheu lá As canções Ele já fez tudo na vida Agora eu quero curtir Umas canções Diferentes Que ele escolheu O Caetano adora o João Gilberto Então foi uma homenagem Na verdade uma bela De uma homenagem Mas Que se registre Uma coisa essencial O Roberto Veio a onda Do Eiei Que era com elas Baladinhas Da época dos ditos E tal E simples E todo mundo achava Que aquilo passaria Era só uma onda Que ia passar E essa onda Durou mais de 50 anos E o Roberto Carlos Continua aí Cantando Compondo Fazendo o trabalho dele Bom É um artista Que merece Todo o nosso respeito E é um patrimônio Deste país É um patrimônio Professor E uma coisa Que eu admiro Eu como fã Do Roberto Que ele Ele nunca se envolveu Com Ele sempre foi A par de política Assim né É ele tem um certo Cuidado Cuidado Porque na verdade Nem com droga É veja bem O Brasil é um país Muito perigoso A radicalização Agora chegou a um ponto Que de repente O Chico Buarque Que é Que é Um dos pilares Da música Popular brasileira Passou a ser odiado Por metade dos brasileiros Por conta da burrice Política Que está agraçando Um cidadão Qualquer Tem o direito De assumir A posição política Que ele quiser E isso não tem nada a ver Com o trabalho Que ele faz Como busca O Chico é um extraordinário Compositor E merece O nosso respeito E o Roberto Carlos Tem todo o direito De não querer Se envolver É um direito dele Ninguém pode obrigar Ninguém a entrar Fazer caravana E tal Cada artista Tem lá o seu jeito De agir Todo o carinho Todo o respeito A Roberto Carlos Obrigado pela sua presença Um minuto só Estaremos de volta